Música Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras Marli e Gislene. Quero cumprimentar as pessoas presentes nessa sessão legislativa, na pessoa da Ianca, servidora da Associação dos Deficientes Visuais. E o Cristiano, o Cristiano é o técnico assistente social responsável pelos trabalhos desenvolvidos na instituição. Quero cumprimentar as pessoas que estão em casa, e a imprensa, mais uma vez, dá cobertura a essa sessão legislativa. Senhor presidente, na manhã de ontem, o prefeito municipal deu posse a mais um conselho que vai trabalhar pela igualdade social. Trata-se do COMPIR, Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. E nós estávamos presentes, juntamente com alguns vereadores, o COMPIR tem o vereador Rodrigo Braga na sua formação, também o vereador José do União, e o vereador João Evangelista, como suplente. Então, ontem nós tomamos posse a mais esse conselho para ajudar a desenvolver a igualdade racial no nosso município, atuar contra o preconceito e contra várias igualdades que assolam a boa parte da nossa população. Também não poderia deixar de falar, os deficientes visuais da ADV7, Associação dos Deficientes Visuais de Sete Lagoas, estão presentes, vieram para conhecer um pouquinho do Poder Legislativo, têm que retornar mais cedo, por isso, eu já aviso aqui daqui a pouquinho a retirada deles, devido a cada um morar em uma parte da cidade, a ADV7, na pessoa da sua presidente, Geraldo Aparecida Alves Costa, destinou alguns deficientes para vir, levar os conhecimentos daqui para lá, o que eles aprenderam está passando para os colegas, que é uma instituição que faz hoje um trabalho de grupo, trabalho de terapia em grupo, onde todos os deficientes têm suas atividades, e o bonito, senhor presidente, nós temos hoje, em Sete Lagoas, uma fábrica de vassouras e também a fábrica de fraldas, onde só pessoas com deficiência trabalham. E todos esses que aqui estão fabricam as fraldas que são doadas para os deficientes. No último aniversário que a ADV7 fez, no ano passado, eu elenquei isso aqui, sobre a fábrica de fraldas, que hoje está quase 300 que pegam fraldas mensalmente na ADV7, e as fraldas são esses que estão aqui, que fabricam essas fraldas, não é, pessoal? É eles que produzem as fraldas, mesmo sem enxergar, isso não é barreira para os deficientes. Isso não é barreira. Fabricam, dobra e empacotam. E essas fraldas são levadas até a casa dos deficientes, onde elas são doadas, não são vendidas. Então, é um trabalho dos mais brilhantes nessa cidade, que a associação realiza. E hoje o grupo de deficientes vem cá para conhecer de perto, não é, o poder legislativo. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, levem o meu abraço à presidente Geraldo, por ter proporcionado isso, não é? E todos os técnicos da instituição, que, dia a dia, estão junto ali com um grupo de deficientes, fazendo com que possam ser minorizadas as dificuldades de cada um. que, ao sair de casa, já tem dificuldade. Infelizmente, cidades esburacadas igual está. As ruas, cada rua tem suas dificuldades. E aonde moram os deficientes não é diferente. Tem que conviver com isso, porque a gente sabe também das dificuldades que o prefeito enfrenta em colocar uma cidade acessível para todos. Também dizer para o grupo de pessoas com deficiência, para os meus amigos que aqui estão, que, na última sexta-feira, o prefeito municipal sancionou a lei do passe livre. Agora não é mais carteirinha, agora passa a ser o cartão. Passa a ser um cartão aonde todos os deficientes vão ter o direito ao passe livre. Agora, aquela pessoa com deficiência, que tem uma renda, renda única, renda dele, de até dois salários mínimos, passa a ter direito ao passe livre. Antes era diferente. Então, nós modificamos. Todos os vereadores votaram, foram sensíveis a essa casa, votaram. Esse projeto, essa lei que foi aprovada, está com um veto em parte dela, mas não é veto crucial para o segmento das pessoas com deficiência e aquelas pessoas que são deficientes temporário, que precisam de fazer uma fisioterapia, que vai ter que pegar a lotação para vir até o centro. Então, todas essas pessoas estão acobertadas por essa nova lei, que em breve vai estar em chutinha aí, cada um vai ter que fazer novos exames, passar por uma perícia médica agora da Prefeitura. E a Secretaria Municipal de Assistência Social irá confeccionar, junto com as empresas, esse cartão que será entregue pela Secretaria a cada uma das pessoas com deficiência. Então, receba cada um de vocês o meu abraço e tenha certeza de que é assim que nós estamos exercendo a nossa democracia. Muito obrigado, presidente. 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 Obrigado, presidente.